Depois de eu ter falado de todos os meus livros favoritos de 2015 está na hora de eu vos falar de todos os meus filmes favoritos de 2015 Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para vos falar dos meus 10 filmes favoritos de 2015 Confesso que eu não vi muitos filmes em 2015 e portanto não há assim muitos filmes que eu podia incluir nesta lista mas o que é certo é que eu vi ainda quase 50 filmes não é muito, mas já foi muito bom pelo menos espera o tempo que eu tenho para me disponibilizar a ver tantos filmes e portanto, neste ano também quero ver se vejo mais também já estou a planear aqui outros desafios em termos cinematográficos e portanto vamos lá saber quais foram então os meus 10 filmes favoritos de 2015 tal como nos livros eu vou começar pelo décimo lugar, não é? o que eu menos gostei para o que eu mais gostei mas todos são favoritos, vocês perceberam? Então bora lá! Whiplash Este foi um filme que com certeza me cativou pela sua temática este filme conta-nos a história da relação entre aluno, professor, instrumentista, maestro para mim é mais instrumentista, maestro visto que ele não era o prestador dele, era apenas o maestro da Big Band e conta-nos a história de um aluno que quer muito ser baterista e entra no conservatório e nesse conservatório existe uma Big Band muito rígida que tem um maestro muito, muito rígido e que é muito difícil entrar nessa Big Band até ao dia em que o professor o chama porque vê nele algum potencial chama-o para participar da Big Band e ele fica bastante feliz só que é também muito influenciado pelo professor a testar os seus limites a ver até onde é que ele pode chegar e isso vai-nos mostrar uma relação muito dramática entre os dois e ao mesmo tempo vai-nos mostrar até ao ponto é que um ser humano não está disposto a ir para chegar à perfeição portanto é o filme que eu gostei muito já todos tiveram uma performance ótima porque demonstra mesmo a rigidez do professor e a submissão do aluno e ao mesmo tempo a vontade que o aluno tem de chegar mais longe e portanto é um ótimo filme e eu gostei muito porque também lá está, mexe muito comigo porque eu também já pertenci muito ao mundo da música e portanto eu gostei muito do filme de ver toda esta dinâmica e portanto eu recomendo muito este filme Still Alice este é outro filme que eu gostei muito porque é baseado em factos reais e porque retrata uma realidade muito, muito complicada este filme retrata a história de uma mulher que descobre que tem Alzheimer precoce acho que é aos 50 anos e ela descobre que tem Alzheimer e isso faz com que ela comece a desenvolver estados de esquecimento muito rapidamente ela esquece de palavras, esquece de direções e começa a esquecer-se de coisas importantes como familiares, propósitos de vida e portanto o filme todo ele é muito bom desde a interpretação da atriz principal até às várias personagens que vão entrando desde a família que aceita mas que ao mesmo tempo não sabe como lidar com isso desde a personagem principal que desempenha muito bem todos aqueles sintomas que uma pessoa que tem Alzheimer tem o esquecimento as coisas mais básicas do dia a dia que se vai esquecendo e portanto é um filme muito envolvente e depois também é um filme muito, muito... sei lá, vai buscar muito da realidade humana que cada vez mais também existe, que é uma doença que cada vez mais está presente entre nós e portanto foi um filme que eu gostei muito pela realidade que nos traz Inside Out tinha que estar também nesta minha lista porque foi um dos poucos só tenho dois filmes de animação nesta lista que me conquistaram este ano eu confesso que ao início do filme eu não me estava assim a ser conquistada a 100% mas caí de meio para o fim e o filme conquistou-me muito este filme conta-nos a história de que na nossa cabeça e... ou melhor, o nosso cérebro é comandado por 5 sensações a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo e são essas 5 sensações que dentro do nosso cérebro comandam aquilo que nós fazemos no dia a dia até que um dia lá dentro do cérebro da nossa personagem principal acontece um problemazinho entre duas sensações a alegria e a tristeza que vão fazer com que esta história se desencadeie é um bocado difícil de explicar o que é que esta história significou para mim, para estar aqui mas o que é certo é que eu gostei muito de ver toda aquela diversidade de interações que existiam entre as 5 sensações de ver como é que... lá está, como é que não existindo isso diretamente na nossa cabeça mas como é que aquilo poderia... como é que aquilo efetivamente também existe porque nós somos um conjunto e um misto de sensações todos nós somos um misto de sensações todos nós temos alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e portanto todos nós somos esse misto de sensações e todos nós não somos só alegria no momento o tristeza no outro e são essa conjugação de sensações e essa ligação de sensações que fazem com que nós sejamos e com que nós tenhamos a nossa personalidade portanto eu acho que isso foi uma maneira muito divertida de mostrar isso eu acho que o filme está muito, muito divertido e acima de tudo passa uma ótima mensagem que eu acho que é isso também que os filmes de animação devem trazer porque eles têm um público-alvo apesar de toda a gente os ver, é lógico mas eles são feitos com propósito e um público-alvo portanto eu acho que a mensagem está muito, muito bem transmitida hoje eu quero voltar sozinho, também tinha que estar neste meu top foi um filme que eu vi meio à descoberta eu vi a curta, primeiro que deu origem a este filme e depois vi o filme mas eu vi um bocadinho meio que à descoberta esta história conta-nos a história do Léo que é o menino cego e que sempre viveu um bocadinho naquela sua bolha ele tem uma melhor amiga que é quem o acompanha para todo o lado os pais também são super protetores a avó também até ao dia em que um menino chega o menino novo chega à escola, à sala deles que é o Gabriel e que acaba por se tornar amigo deles também e a partir daí eles os dois juntos vão descobrir um outro lado da amizade e do amor e de todas essas coisas o que eu mais gostei essencialmente foi a descoberta do amor e da sexualidade através de um menino que é cego e não é que seja diferente para eles do que é para nós mas acaba por ser diferente porque nós que vemos acabamos sempre por procurar nos outros o olhar, a expressão, a beleza e alguém que é cego acaba por não poder ver todas essas coisas então precisa de outros mecanismos precisa da palavra, do toque, do cheiro e essas coisas assim que eles têm que procurar de outro sentido e foi isso que eu adorei mesmo neste filme foi ele transmitir todas essas coisas eu acho que a curta tem umas coisas que o filme depois não tem mas eu acho que os dois, vendo os dois juntos acaba por ser bastante interessante e foi essencialmente isso que eu adorei ver foi o crescimento de alguém que sempre tinha vivido naquela bolha e que também que de repente quer viver o mundo e quer vivenciar outras coisas que nunca ninguém lhe tinha permitido portanto é um filme que aborda várias questões e é um filme que eu recomendo muito e que eu gostei muito Pat Shadams conta a história de um homem que depois de enfrentar uma depressão e depois de se ter internado voluntariamente numa clínica psiquiátrica descobre que o seu propósito de vida é ajudar os outros e é então que ele se inscreve numa universidade de medicina e é quando está na universidade de medicina que ele acaba por interagir demais com os pacientes do hospital onde ele estuda e acaba por desenvolver uma outra capacidade humana e é aí que ele vai começar a desenvolver a sua personalidade enquanto médico mas acima de tudo enquanto ser humano porque ser médico não é só tratar doente é também interagir com ele e também ajudar o doente a superar a doença através não só dos medicamentos mas também do carinho, da amizade, do riso e dessas coisas todas e o Pat Shadams é um homem que existe mesmo este filme foi baseado na história de um homem que existe e ele ainda hoje viaja pelo mundo a passar aos outros a técnica dele apesar que eu acho que isto não é bem uma técnica eu acho que cada um tem que nascer com ela dentro dela porque é acima de tudo algo que nós temos que ter para dar aos outros é a alegria, é o carinho, a amizade que nós temos que ter para dar aos outros para podermos transmitir isso com toda a nossa força e este filme é muito forte porque fala-nos sobre a jornada do Pat Shadams desde o momento em que ele é internado desde o momento em que ele se interna na clínica psiquiátrica até o momento em que ele decide abrir a sua clínica grátis para cuidar dos outros e passa também por tudo aquilo que ele foi passando ao longo da vida momentos muito complicados e portanto é um filme que eu recomendo muito ficou um favoritasse porque realmente eu acho que é um filme que toda a gente deve ver porque nós também devemos procurar isso devemos ajudar os outros e devemos também ser um bocadinho os Pat Shadams da nossa vida The Normal Heart foi um filme que me arrebatou completamente neste filme é-nos contada a história do aparecimento do vírus HIV-Sida o vírus na altura eu não sei realmente que eu não pesquisei ele teve o seu maior foco na comunidade homossexual e então esta história conta-nos a história de que existe um grupo de pessoas em que a principal pessoa é um escritor e que ele começa a ver que muitos casos desse vírus fulminante estão a aparecer no seu grupo de amigos ele decide começar a travar uma luta para que essas pessoas sejam ajudadas e para que rapidamente se encontre algum medicamento ou alguma cura ou alguma ajuda para essas pessoas é aí que ele, nessa luta, conhece a sua alma gêmea este é um filme essencialmente sobre superação e sobre, não só sobre, porque é também baseado em factos reais não só sobre a busca deste grupo por uma solução para este problema porque essa solução tinha que ser encontrada rapidamente e é também um filme sobre o amor porque a nossa personagem principal batalhou muito e procurou muito por alguém que o fizesse sentir bem e que fosse a sua alma gêmea e quando a encontra as coisas não correram exatamente bem ou pelo menos durante aquele tempo em que eles estiveram juntos as coisas correram bem e portanto, é um filme acima de tudo não só sobre essa busca de respostas para com esse novo vírus que estava a aparecer e é um filme muito bom porque nos demonstra efetivamente como é que a doença aparecia na altura hoje em dia é um bocadinho diferente porque os sintomas e as formas de aparecimento eu acho que não são bem bem iguais mas na altura eram bastante fulminantes e bastante diferentes e portanto, para além disso, mostra-nos também um outro lado de alguém que sempre procurou a sua alma gêmea e que a encontra em circunstâncias não tão positivas portanto, é um filme que eu recomendo muito e eu gostei muito e notou-se que é um bocadinho difícil para mim falar sobre ele Me and Earl and the Dying Girl é a adaptação cinematográfica de um dos meus livros favoritos de 2015 e eu adorei completamente também a sua adaptação cinematográfica não é um filme tão comercial, ela é um filme meio indie o próprio livro também não é um livro tão comercial e portanto, mas eu adorei este filme ele não está completamente fiel ao livro, não está mas ao mesmo tempo eu achei que souberam dar a volta para dar o seu toque pessoal ao filme mudar algumas coisas que não poderiam ser incluídas porque o livro é muito maior que um filme e tem muito mais história que o próprio filme pode ter porque o filme é muito mais reduzido no entanto, eu achei que foi uma boa adaptação cinematográfica e eu adorei, achei que os personagens souberam transmitir tudo aquilo que eu senti ao ler o livro a história não está lá mecha, está super divertida e ao mesmo tempo transmite-nos tudo aquilo que o livro nos tenta transmitir portanto, é o filme que eu adorei simplesmente recomendo muito e é isso, vejam, leiam o livro antes de ver o filme mas vejam o filme The Theory of Everything é o filme que conta a história do Stephen Hawking esta história também é baseada na história dele e ele descobriu bastante cedo que tinha ela curioso lateral amiotrófica na altura era uma doença completamente desconhecida também e este filme conta a história sobre a vida dele desde o momento em que ele descobre que tem a doença até ao momento em que ele se casa, tem os filhos e a doença se vai agravando e todas as formas que eles vão encontrando para lhe transmitir e lhe dar uma vida melhor o que eu gostei mais neste filme para além de toda a história que é uma história bastante bonita, confesso foi simplesmente a atuação do ator principal que faz de Stephen Hawking e que é dos atores mais camaleónicos que eu já vi a sério porque realmente ele embranhou-se totalmente bem no papel até lhe deu o Oscar de melhor ator embranhou-se totalmente bem no papel fez um papel espetacular quase que não dava para perceber dava para perceber a diferença porque eles não são praticamente iguais mas em termos de da forma como ele interpretou o estado do Stephen Hawking foi brilhante e este filme a sério eu recomendo-vos muito, muito, muito porque além de ter uma história muito bonita e de ser um filme muito bonito em termos de fotografia, imagem e realização casting tem personagens e tem atores que deram muita vida àqueles personagens portanto é um filme que eu recomendo muito The Little Prince foi o outro filme de animação que eu incluí nesta minha lista e conta-nos uma história do príncipezinho um bocadinho reinventada este livro conta-nos a história de uma menina que a mãe é super focada no seu futuro quer que ela entre num colégio muito rígido e portanto elas têm muitas restrições elas têm que estudar muito têm que viver uma vida muito restrita até ao dia em que elas vão morar para uma casa e que tornam-se vizinhas do aviador da história do príncipezinho e ele vai influenciá-la a mudar um bocadinho ou a mudar não mas se calhar a ver a vida não de uma forma tão rígida mas a ver a vida um bocadinho mais colorida é um filme super delicioso eu adorei simplesmente a animação adorei a banda sonora adorei a forma como incluíram a história da menina dos dias de hoje com o aviador mas também e a forma como eles se vão relacionar lá está que são duas gerações completamente diferentes mas também a forma como a história do príncipezinho os ligou e os tornou amigos e os tornou companheiros e a forma como a história do príncipezinho também influenciou a menina e portanto eu acho que a história do príncipezinho é isso mesmo cada vez que alguém a vai ler vai influenciar essa pessoa de uma forma diferente e portanto este filme é também assim super delicioso mas eu gostei muito foi a animação que eu mais gostei este ano e portanto recomendo também muito e para último em primeiro lugar temos o De Grande Budapeste Hotel e quem sabe quem viu os meus vídeos de filmes e séries do mês sabe que eu gostei muito deste filme e foi o favoritaço eu até comprei o DVD e tudo e portanto este filme conta-nos a história de um hotel e principalmente do concierge desse hotel que vai contratar um moço de recados e que vão ser assim as duas personagens que vão meter-se em super atrapalhadas e a série é um filme super divertido é daqueles filmes à antiga então o ritmo é super alucinante as coisas acontecem a um ritmo alucinante e portanto eu adorei completamente este filme eu não vos quero revelar muito porque definitivamente eu quero que vocês peguem nestes filmes e vos vão ver porque realmente são filmes que eu adorei portanto eu recomendo muito e este filme então é assim desde a banda sonora, guarda-roupa, cenários o guião, tudo tudo esteve muito, muito, muito bom e eu recomendo muito a sério vejam porque ele é realmente muito bom e é isso espero sinceramente que vocês tenham gostado de saber quais foram os meus 10 filmes favoritos de 2015 não foi uma escolha muito fácil mas eu também não vi muitos eu é que gosto muito de filmes e portanto acabo sempre por saber mais ou menos quais é que eu vos vou gostar e acabo por ir selecionando esses para ver espero sinceramente que vocês tenham gostado eu vou deixar na caixa de informações a playlist para os meus vídeos de filmes e séries do mês para que vocês vão ver os vídeos mais antigos e possam ver quando é que eu falo de cada um destes filmes e vou deixar também na caixa de informações os links para as opiniões destes filmes que eu faço sempre também no meu blog é isso, espero que tenham gostado e encerro assim os vídeos referentes a 2015 por completo e vamos então iniciar 2016 agora nos próximos vídeos um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau tchau